Música Qual o telefone? 384-9000 Hotel Costa Norte Aí eu sabia Bateu Só vale a pena, não é gente? Se o bolso estiver de acordo E aqui você encontra ótimas oportunidades Quem vai falar pra gente é a gerente da loja Que é a Jéssica, não é Jéssica, Larissa Que é a Jéssica Corta Temos animação? Temos animação? Temos animação Você quer a roupa? Então você pega essa animação e receba ela Que susto Que susto Que susto Que tal passar aqui nas óticas Não, se não é, é de ótica Eu dei uma... Tava gostoso, tava gostoso Agora você vai simular A área da simulação não pode, tem que fazer de verdade Tem que encarnar o personagem Tensão vai, 3, 2, 1 Amigo, é coita Fechou Tinha que ter gravado essa Ela gritando, adorei Isso é ótimo Ai, filha Nossa, me machuquei Você tá gravando isso? Não pode não Me furei Quem pensa falando da planta mesmo Ô plantinha Eu sou um ferido Hum... Como você sente celebridade em 50 anos de sua música carreira? Além dos seus fãs brasileiros? Preenche os buracos da vitrine Você viu que saiu as minhas gravações de semana? A verdade foi mostrada Eu falo 3, 2, 1 Vai, Madonna Aqui também, ó Madonna Tchau, filho Últimas tendências de decoração você só encontra na Mobili Top Acima de tudo Muito bom, gosto do Chris Venha conferir Ai, faltou fazer assim Eu achei que você ia fazer assim, ia fazer um... Três opções de hambúrguer Um molho acompanha todos eles E os acompanhamentos Que pode ser batata frita É... Batata rústica Batata rústica Batata rústica O melhor da gastronomia do Litoral Norte, não é, Tamara? É isso mesmo É isso mesmo Eu acho que é um sinal É um sinal Ela é da Emeline saindo na frente mais uma vez E tem promoção pros clientes? Tem Boa noite, senhores clientes Neste sábado, às 20h Iremos realizar o sorteio da... A casa da sua casa Nana, o que você achou dessa super novidade que a PoliPet chegou agora em Guará? Nossa, muito boa, muito boa Muita diversidade, né? De produtos, né? Que a gente não vê aqui no mercado Muito interessante, adorei Tchau! 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 Tchau!